de janeiro, meu pai que não está aqui, eu tenho certeza de onde ele estiver, ele vai falar, meu Deus do céu, onde minha filha foi parar? Ele jamais poderia imaginar que a filha dele estivesse liderando um dos maiores clubes do mundo. E eu inicio esse meu ciclo com muita tranquilidade, sabendo exatamente da minha responsabilidade, exatamente, e tendo a certeza absoluta, desculpa Maurício, mas eu tenho certeza absoluta que a nossa gestão será a melhor gestão da história do Palmeiras. Eu não tenho dúvida, porque a gente precisa cada vez evoluir, não é verdade, presidente?